Olá a todos e a todas, meu nome é Francisco e essa é a nossa primeira aula gravada. O objetivo é passar rapidamente sobre os nossos slides, apresentando algumas coisas das ferramentas que a gente vai usar nesse curso. Eu começo então aqui com uma janela aberta, eu saio de todas as minhas contas do Google para fazer o passo como se vocês estivessem entrando. Eu sempre quero lembrar e reforçar de que essas ferramentas que eu vou apresentar para vocês, elas vão funcionar sem problemas quando você estivesse dando sua conta acadêmica. Então eu vou fazer todo o processo aqui com a minha conta acadêmica também de funcionário da UEM. Todas as ferramentas que você, provavelmente você já conhece o e-mail do Gmail, então eu não vou passar por ele. Vou apresentar as três ferramentas que a gente vai usar bastante nesse curso e provavelmente nos outros cursos que vocês vão participar. A primeira delas é o Google Classroom. Eu vou entrar em primeiro, porque eu estou vendo que muitas pessoas estão tendo problema com ela. O endereço é classroom.google.com.br. Também se tanto faz isso. Quando eu faço isso aqui, eu vou entrar no Classroom. Vou cair no login de contas do Google. Então eu estou entrando pelo caminho mais difícil, na verdade. Se você entra pelo Gmail, você não passa para aquela tela que eu passei. Então aqui eu vou usar a minha minha senha institucional. No meu caso é, se você é um aluno, você vai usar o RA, aí vem aqui um número qualquer, né? Arroba uem.br. No meu caso, que eu sou professor, né? Eu vou usar meu e-mail fncsobral, arroba uem.br, que é o e-mail que vocês conversam comigo, inclusive. Nossa senha. Vocês vão ver aqui a tela do professor, né? Mas é só para dizer como é que vai aparecer aqui. Eu não sei exatamente qual. Aqui aparecem as turmas que eu dou aula. Então vocês podem ver aqui a turma... Turma 32 e a turma 31. São nossas duas turmas. Eu vou entrar... Bom, as duas são idênticas, tá? Eu converso com as duas da mesma forma, só que vocês não conseguem conversar entre si. Aqui, na parte assim que eu entro, né? Tem a parte do mural. O mural vai ter as coisas que a gente vai postar. Então vocês podem colocar suas dúvidas aqui no mural. As tarefas que eu coloco também aparecem aqui no mural. Então eu coloquei o roteiro didático, uma parte do material, que tem a nossa ideia de que a gente pretende para o semestre todo. E aqui tem as duas atividades. É uma atividade, né? Que é a atividade de presença, que eu falei no formulário. A ideia dessa atividade aqui é que importa, na verdade, se vocês vão muito bem nela ou não. Ela também tem uma questão fácil ou duas. O importante é vocês fazerem para contar com presença. Eu vou usar essas atividades feitas, né? As entregues com presença. Essa em particular aqui eu vou deixar entregue até sexta-feira, porque quinta-feira a gente vai ter uma reunião presencial. Mas a ideia é que nas terças-feiras vocês tenham uma atividade assíncrona, né? Então eu vou colocar a nossa atividade na segunda, provavelmente. Na terça, então, teria a presença da terça. E na quinta tem a presença da quinta, cada uma com a sua respectiva atividade. E eu coloquei também o PDF da aula, que está aqui. Teoricamente, vocês têm acesso a essas ferramentas, tanto ao formulário, que se eu clicar no formulário, eu vou no formulário para responder a questão. Então aqui tem uma pergunta de selecionar e uma pergunta de resposta. E na outra, no outro material dessa semana, eu coloquei o PDF da aula, né? Se vocês clicarem aqui, vocês deviam ter acesso ao PDF. Uma coisa importante que todos os alunos, todos os anos fazem, né? Se você clica aqui nesse PDF, ele abre na frente da sua tela, né? Só que você não consegue baixar. Não sei se você consegue ver aqui, não tem nem nada para baixar. Então, se vocês quiserem baixar esse PDF, o que você tem que fazer é, aqui em cima, né? Vocês vão abrir em uma nova janela. E aí, ele vai abrir em uma nova janela. Nessa nova janela, você vai ter a opção de salvar em PDF. Está vendo esse botãozinho aqui no canto superior direito de vocês para salvar em PDF. Quando eu clicar lá, ele vai abrir para salvar. Então, se vocês quiserem salvar no computador de vocês ou no celular, vocês têm que abrir em uma nova janela esse negócio para que dê certo. Ou, se vocês têm mais habilidade, né? Vocês podem simplesmente clicar e segurar o control, no meu caso. Meu computador é um Linux. Ele segura o control e clica em cima, que ele já abre em uma nova janela. E aí, você já aparece aqui para você baixar. Então, não é isso porque tem muita gente que gostaria de fazer isso e não consegue. principalmente vocês que estão começando a trabalhar com o Google agora. Aqui em cima também tem outras coisas. Aqui está a lista de atividades. No mural, tem conversas também. Mas na lista de atividades, tem só as atividades mesmo. E o resto que aparece, eu acho que aparece só para mim. É legal ver que na parte de atividades, tem duas coisas aqui que são importantes, né? Uma é o Google Agenda, que eu falei para vocês já, né? No PDF. E outra é a Google Drive. Então, vocês, as coisas que a gente coloca aqui, vão para uma pastinha específica sua no Google Drive, que vai ser o meu próximo tópico. E todas as avaliações aparecem no Google Agenda, né? Então, eu coloquei na agenda desse daqui, todos os dias das nossas reuniões. Então, para vocês serem lembrados, todas as quintas-feiras tem reunião. Inclusive, o link para o Google Meet está no Google Agenda, né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir a minha agenda. Que é aquele endereço que está escrito lá, né? Calendar.google.com E se vocês forem ver aqui na minha aula de quinta, né? Quinta-feira, eu tenho aqui as aulas. Tem três, porque eu tenho as duas turmas, mais uma que eu tinha criado, né? Então, aqui aparecem as atividades da turma. Então, em pretinho, são as atividades da turma 31. Em verde, são as da turma 32. Podem ver aqui que tem uma atividade... Não foi atualizada ainda, mas ela é para ser entregue... Ah, essa aqui é da turma 1, tá? Desculpa. Essa aqui aparece aqui. Se você for me ver na sexta-feira, tem uma atividade para ser entregue na sexta-feira. Tá vendo essas duas aqui? Que é o que eu tinha falado. Então, se você incluir esse calendário no calendário de vocês, eu acho que por vocês estarem na nossa turma, já está automaticamente incluso. Está aqui no meu caso, tem as duas turmas, mas a turma 1 que eu sou professor participante. A outra coisa é no Google Drive que eu vou entrar agora. Bom, basicamente é isso, né? Quando vocês forem... Eu não consigo mostrar direito para vocês aqui, mas as atividades como alunos vocês podem tanto acessar aqui, como entregar coisas para essa tarefa. Essa tarefa aqui não é de entregar nada, é só para responder o formulário. mas vocês como alunos podem entregar coisas pelas atividades, né? Então, tem atividades de entregar coisas. Vai ter aqui a opção de fazer upload de arquivos. Vocês vão provavelmente fazer isso, ou a menos que eu explique diferente. Então, vamos no Drive agora, então. Então, o arquivo é drive.google.com. Pode colocar o BR ou não, né? Às vezes, todos eles vão para o mesmo lugar. Lembrando que vocês têm acesso às notas da nossa aula justamente por estarem fazendo parte usando o e-mail acadêmico, né? Eu acabei de receber agora no e-mail alguém tentando acessar a nossa aula de um e-mail externo, e isso não é possível. Então, para você acessar os materiais, você tem que estar utilizando o seu e-mail do RA. Vocês provavelmente também têm uma pastinha chamada Classroom. Eu tenho uma. E a minha, na casa, tem todas as disciplinas que eu dei, em particular. Pode ver aqui que tem a pastinha 31 e a pastinha 32. Nesse caso, não tem nada dentro delas aqui, porque nada foi colocado. Aqui na Durma 32 tem as atividades todas. E vocês, como alunos da UEM, vocês têm acesso ao Google Drive, e aqui vocês podem organizar as pastinhas da forma que vocês quiserem. Como eu mencionei lá, no meu Drive, aqui tem as minhas pastinhas, né? Tem os seus arquivos. Vocês podem guardar todas as coisas aqui. Nesse mundo que agora a gente está fazendo as aulas remotas, é muito importante que vocês usem ele para guardar as suas coisas e acessar tanto do celular quanto do computador. Eu também menciono que vocês podem... criar documentos. Então, pode criar documentos do tipo Word, planilhas, apresentações e formulários mesmo que vocês podem desenvolver. Tudo isso utilizando o Google Drive. Então, aqui é o lugar que vocês criam documentos, por exemplo, para entregar. No nosso caso, a gente vai usar outras ferramentas, mas aqui vocês podem fazer documentos de texto, por exemplo. A terceira coisa que é importante para o nosso curso é o Google Meet. Então, se você entrar em meet.google.com, vocês vão cair na tela do Google Meet. E aqui, geralmente, é uma tela simples, né? Que aqui, à sua direita, ficam as coisas que estão acontecendo. No meu caso, agora, eu tenho um seminário do grupo do PET. Às 12h30, né? Já começou às 12h30, agora são 10h30 no meu caso. Então, vocês poderiam acessar aqui e entrar na reunião. Eu vou clicar aqui, eu não vou entrar na reunião, só para vocês verem. Ele, vocês têm aqui na tela, tem a opção de você entrar. E você, antes de entrar, você tem que atualizar. Eu estou usando a minha câmera, tá? Então, por isso que dá uma falha na câmera aqui. Mas você tem a opção de desligar o seu microfone e a sua câmera. Eu recomendo que, sempre antes de vocês entrarem na nossa reunião, vocês desliguem a câmera e o microfone para não ter interferência na nossa aula. Nesse caso aqui, só eu estou nesse seminário, porque já acabou o seminário. Então, vocês vão clicar em participar e vão entrar direto. Se vocês usarem a sua conta da UEM. Se vocês não estiverem na conta da UEM, vocês não vão conseguir acessar a sala de aula virtual. Então, de novo, para acessar essa aula aqui, vocês têm que estar com a conta da UEM para poder acessar as aulas da quinta-feira.